Fim de semana, dia de sol, nada melhor do que ir na praia, não é? Aqui no Rio de Janeiro, levar uma caixinha de som para ouvir as suas músicas preferidas na vida do mar é muito comum. Mas desde a última terça-feira, dia 26 de abril, a prefeitura emitiu um decreto proibindo o uso de aparelhos sonoros nas faixas de areia de toda a Orla Carioca. Mas como será que foi o primeiro fim de semana desde a proibição? O decreto dividiu opiniões entre os banhistas. Favorável proibição. Cada um quiser escutar a música, basta pôr o fone de ouvido e pronto. Como eu faço às vezes, inclusive. Com a Amora, principalmente, o estilo de música espanha normalmente eu não gosto. Já o casal Lucas e Evelyn é contra a proibição. Cara, eu acho uma coisa meio desnecessária. Porque querendo ou não, a caixa de som chega a ser uma distração com a gente, uma diversão também. Entendeu? Aí que eu não acho uma coisa meio desnecessária. Porque não atrapalha ninguém, ninguém reclama. Aí a gente sempre, tipo, quando alguém coloca a caixa de som fica cantando também, dançando, se divertindo. Aí eu acho uma coisa meio desnecessária isso. Apesar de estar utilizando uma caixa de som em sua barraca, o uruguaio Milton Gonzalez, dono da barraca do Uruguai, localizado na praia de Ipanema, disse ser a favor da proibição. O que acontece? Que as pessoas que vêm na praia, um pouco, venham buscando um pouco de tranquilidade, não tanto, digamos, assim. Música de som, se não escutam um pouco o mar, não é? Mas a barraca de vocês está com som hoje, não é? Sim, mas a barraca não é aquela barraca, porque você pode estar na música ambiente. Entendeu? Às vezes tem um cara, os caras que vêm com aquele aparato, aí já é uma coisa, você sabe que, por exemplo, isso é para nós. A medida prevê uma multa de R$ 500 e recolhimento dos equipamentos sonoros, mas os detalhes sobre as penalidades deverão ser anunciados só no final dessa semana. Música de som.